Olá, eu me chamo Sérgio e vou começar um vlog aqui no meu canal. Eu sempre quis criar um vlog pra compartilhar um pouco da minha visão do mundo. Depois que eu passei por uma experiência um pouquinho traumatizante da minha vida, acho que seja tema pra um próximo vídeo, despertou muitas forças pra continuar e querer mostrar mais ainda sobre a minha arte, sobre a minha visão. E se gosta das coisas que eu faço, desde fotografia, cinema, música... Continua porque vai ter muita coisa legal a partir desse vlog. Eu tenho algumas roupas na minha casa que praticamente eu não uso. Decidi hoje fazer meio que uma doação ou tentar separar algumas peças que possam servir pra eu estilizar. Eu tenho praticamente algumas gavetas e sim, eu amo essa meia. Por mais que ela seja muito infantil, eu gosto muito dela. Tenho bastante gavetas com roupas e principalmente camisetas. Essas aqui são de camisetas, as de baixo são de calças. E eu acho que dá pra fazer uma seleção interessante e legal pra doar ou pra estilizar. Dei uma parada na seleção das roupas pra poder editar algumas fotos que eu preciso entregar pro cliente. Adorando essas fotos. E eu já tô quase terminando, mas tô adorando editar. Bom dia. Oito e meia da manhã. Já estou de pé. Eu tomei banho e agora vou fazer uma skin care. Hoje eu vou de máscara. Eu tenho essa da LeBody. Eu acho ela muito boa pra quando eu quero ficar de boa. Ela é bem relaxante. Ela é de arroz. E eu tenho do Quintal. Que ela... Acho que eu vou dela hoje. É uma argila verde, então ela seca muito rápido e não é legal deixar na pele por muito tempo. Então, tipo... Já tá seca. Parece, Chico. Parece no meu canal aqui, ó. Muito gato. Não é, Chico? Não é? Eu amo a música que coloca meus piercings. Porque ela colocou em dois minutos o que eu fiquei tentando em um mês. Credo, que feio. Dá um oi. Fofinho. Olha o Danca Brina. Que bonitinho. Fiziu o suco de maracujá, né, gente? E é sobre isso. Tô aqui com ela. A gente toma um café. Não suco, né, Begida? Mas é isso. Feche a boca. Novo dia, não gravei ontem mais porque tava cansado, mas tô aqui indo encontrar minha amiga Kata, Kata o look da gata A gente está indo na melhor sorveteria que eu amo daqui de São Paulo, até te levei lá né, já foi, você gostou? Gostei, nem lembro um pouco pelo sabor que eu pedi da última vez, mas a gente pediu um bagulho de lixia, não foi? Pistache! Pistache não, pra lixia eu acho Eu comi de pistache, é muito bom E lixia A Amanda tava gravando o TikTok daquela mulher que fala sua voz, faz aí Conhecendo a minha sorveteria favorita tcheque Música Bom dia, quase tarde Tomei no meu waifu, que é banana com mel E o waifu Aqui com ele Dá um oi pro meu vlog Oiê Desculpa Fofo 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 Abol Fofo Fofo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma